Olá, meu povo lindo, no canal Tarô do Amor, para quem não me conhece, eu sou Martina Lushakov e hoje eu venho falar aqui para você que tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus ou Júpiter no signo de Virgem e hoje o tema é bem específico, né, para alguém que está aí no seu pensamento e você quer saber quais são os sentimentos, pensamentos e as intenções dessa pessoa aí em relação a você, então vamos ver, primeiro aqui eu quero ver a energia dessa pessoa em relação a você, tá, vamos ver, você que não está inscrito no canal, você já se inscreve, deixa o joinha, o like aqui para a gente, né, veja aí se você está inscrito, se não tiver, já se inscreve, bom, ok. Já temos aqui a energia, mas eu vou deixar para falar tudo no final, vamos ver agora aqui. Depois eu já vou falar, olha, a pessoa não vê a hora de te ver, a pessoa ela fica contando o tempo, se você nunca teve nada com essa pessoa, mas você se vê esporadicamente ou se você está até sem se ver, essa pessoa ela está ansiosa e fica ansioso aí para te ver, tá, mas só que eu vejo aqui que tem pouca iniciativa ou essa pessoa é tímida ou ela está com medo de arriscar, então ela está falando assim, vou deixar a vida me levar para ver o que é que acontece, vou deixar as coisas rolarem do jeito que estão para ver o que é que acontece, então, de iniciativa eu percebo que ela não está querendo tomar nenhum tipo de iniciativa não, né, isso é energia, agora vamos ver aqui os sentimentos dessa pessoa em relação a você, vou pedir três cartas aqui, tomara que venha. Essa pessoa ela tem vontade de ter algo muito sério com você e de construir, né, de construir, então, aqui ó, construir família, ó, 10 de ouro, então o sentimento dela é mais ou menos assim, assim, você é a pessoa ideal, é a pessoa que ele ou ela idealiza para ser o parceiro romântico, a parceira romântica aí, é para passar o resto da vida, para construir família, então o que eu estou vendo é isso, mas ela tem pouca iniciativa aqui como a gente viu, mas ela está, essa pessoa ela está na ansiedade, está muito ansiosa aí e fica sempre ansioso para ter notícias suas, para te ver, para te encontrar, tá? Estou vendo aqui, mas não está, é, fazendo muito esforço para isso, vamos ver o que o destino reserva para nós dois, o destino está deixando ao Deus dará. Então vamos aqui, agora vamos ver aqui o pensamento, como é o pensamento? Vimos ali que o sentimento, é um sentimento de, de que quer um relacionamento estável com você, é um sentimento de que quer construir algo sério com você, e se vocês já tiveram alguma coisa, vocês têm alguma coisa, é de fortalecer, e de sempre criar momentos novos para fortalecer a relação, caso alguma pessoa esteja em relação. pensamento, eu quero mais cartas aqui, porque não tem problema. Nossa, nossa, essa pessoa aqui, ela vê você, como eu falei, como a pessoa ideal, ela não para de pensar em você, só que aqui, ela pensa sempre em se movimentar no seu sentido, ela está pensando sempre, mas de alguma forma ela para, tá? Ela para. Tem alguma coisa que na verdade não é que trava ela, ela está com um certo receio da resposta que você vai dar, ela está com um medo, um receio, de como você vai receber uma comunicação dela, ou um pedido para sair, ou mesmo uma declaração de amor que seja, tá? Mas, eu vou te falar uma coisa, ele ou ela pensa em você o tempo todo, e pensa em como vai ter algo com você, em construir algo com você, né? Mas, eu vejo também uma preocupação aqui, em relação a algum tipo de maternidade, eu não sei se você tem filhos, ou a pessoa tem filhos, também tem algum tipo de receio em relação à maternidade, ou à paternidade, sabe? Mas, eu vejo mais em relação à maternidade, a crianças, se já existe crianças, ou ela vê você como a pessoa ideal para vocês terem filhos, mas eu vejo mais aqui receios em relação a crianças, né? E, talvez, por isso, essa pessoa, ela não avance, porque, para algumas pessoas aqui, tem crianças envolvidas, e talvez isso esteja travando um pouco, ele ou ela. Agora, vamos ver as intenções. Como eu já tinha dito, essa pessoa, ela tem a intenção de trilhar um caminho junto com você, de ter relação firme, é uma relação estruturada, ela não quer você para uma noite, ela não quer você para encontros furtivos, se for crush, ela está com pensamentos aí, com intenções, de ter alguma coisa mais séria com você, porque ela idealiza isso, e ela vê você como uma pessoa ideal. e ela está com um sentimento, assim, eu estou, assim, eu estou certo, eu estou certa que ele ou ela é a pessoa ideal para mim. Então, tem certas certezas aí. Para você que não sabe de quem eu estou falando, tem muita gente aqui que sabe, né, que você idealizou uma pessoa, mas, por exemplo, a pessoa que você idealizou não está batendo aqui, pode ser que, ao invés de você ter emanado uma energia para a pessoa certa, veio a resposta aqui para outra pessoa, porque tem tudo isso aqui relativo a algum colega, ou alguma colega de trabalho, tá? Um colega, ou colega de trabalho, ou então é alguém que está na mesma profissão, no mesmo ramo que você, ou que vocês podem até se ver esporadicamente, porque essa pessoa, ela é ansiosa para ver você mais rápido, ou ver você de novo, Né? E, Martina, e eu estou no relacionamento romântico, que tipo de ansiedade meu parceiro, minha parceira tem de voltar para casa, ou de encontrar você? Ele ou ela, você, por exemplo, seu crush, está sempre na expectativa de quando é que eu vou ver ele de novo, quando é que eu vou ver ela de novo, está assim, tá? Então, essa pessoa que você imaginou, que você pensou, e você acha, pode achar até que essa pessoa não sente nada por você, sente sim, sente, sente amor, mas tem algo aqui que embarreira, né? Embarreira. Ela tem medo, talvez, da sua resposta, ou tem medo aqui, tem receio de algo ligado aqui à maternidade, ou se filhos vão atrapalhar, ou se você não vai querer filhos, ou ela, ou ele não vai querer filhos, tem alguma coisa aqui em relação a isso, que é mais ligada à maternidade, pode ser paternidade também, pode, mas é mais ligada à maternidade. Aqui. Tá? Inclusive, essa pessoa, ela está aberta a fazer sacrifícios por você. Viu? É o tipo de pessoa que está aí aberta a fazer sacrifícios por você. Então, é isso. Isso aqui que eu tinha pra falar pra você. Se bateu, bateu. É pra você. Se não bateu, veja outro vídeo. Normalmente, os vídeos são atemporais que você vai conseguir uma outra resposta. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.